Gente, começando mais um novo vídeo de Castilevano e Sérgio Campo da Mua apresentado com uma minha Liscu, vocês estão muito bem-vindos até hoje, deixe o like e aperta o botão de descrição para mais detonado Vá ao chefe? 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 Vá ao chefe, Drácula! Tchau, tchau. Sala cerimônia Salva aqui 93.1% do afro do sobar ainda de batalha Seja obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo